Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o uso do algoritmo da fatoração simultânea para calcular MMC e MDC através de um exemplo. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, neste vídeo a gente vai calcular o MMC e o MDC de 12, 15 e 20. Vamos lá, para tanto a gente vai utilizar o algoritmo da fatoração simultânea. A gente começa listando aqui os números, temos 12, 15 e 20. A gente coloca um traço vertical desse jeitinho aqui e a gente começa a testar a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Veja que tanto o 12 como o 20 são divisíveis por 2, embora o 15 não seja. Mesmo assim, o 2 vem para cá. 12 dividido por 2 é igual a 6, eu escrevo aqui. O 15 não é divisível por 2, eu apenas repito. Agora, 20 dividido por 2 é igual a 10. Agora, a gente olha para os números 6, 15 e 10. Algum deles é divisível por 2? Você vai dizer que o 6 e o 10 são divisíveis por 2. Então, eu já escrevo 2 bem aqui. 6 dividido por 2 é igual a 3. Porém, o 15 não é divisível por 2, eu apenas repito. Aqui está. 10 dividido por 2 é igual a 5. Beleza? Vamos em frente. Agora, a gente olha para os números 3, 15 e 5. Nenhum deles é divisível por 2, mas 3 e 15 são divisíveis por 3, que é o próximo número primo natural. Então, eu já escrevo 3 bem aqui. 3 dividido por 3 é igual a 1. Aqui está. 15 dividido por 3 é igual a 5. Eu escrevo bem aqui. E 5 não é divisível por 3, eu apenas repito. E agora, a gente olha para os números 1, 5 e 5. Nenhum deles é divisível por 3. Na verdade, o número 5, ele mesmo é um número primo. Então, o próprio 5 vem para cá. 1 não é divisível por 5, eu apenas repito. 5 dividido por 5 é igual a 1. 5 dividido por 5 é igual a 1. E essa parte acabou. Pois no pé de cada uma das colunas da esquerda, a gente encontrou o número 1. Veja que a gente não marcou nenhum dos números primos que apareceram na coluna da direita. A gente marca um desses números primos quando todos os números que aparecem aqui são divisíveis por ele. Isso não aconteceu para nenhum dos números primos que a gente tem aqui. Conclusão. Isso significa que o MDC de 12, 15 e 20, o maior divisor comum a 12, 15 e 20, é o número 1. A gente pode até dizer que os números 12, 15 e 20 são relativamente primos. eles são primos entre si, porque o maior divisor comum deles é o número 1. Pois, como a gente viu, não existem números primos que são fatores simultaneamente do 12, do 15 e do 20. Então, o maior número natural, que é um divisor comum a 12, 15 e 20, é o número 1. Beleza? Agora, o MMC, o menor múltiplo comum a 12, 15 e 20, será dado pelo produto de todos os números primos que você viu aqui na coluna da direita. Então, acompanhe. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, e 12 vezes 5 é igual a 60. Se você precisar, verifique. Multiplicando todos esses números aqui, a gente encontrou 60. Então, o MMC de 12, 15 e 20 é o número 60. Agora, vamos entender melhor o que isso significa. Isso significa que 60 é múltiplo de 12, de 15 e de 20. Mais do que isso, ele é o menor número natural não nulo que é um múltiplo de 12, 15 e 20. Observe que 5 vezes 12 é igual a 60. Veja que 4 vezes 15 é igual a 60 e 3 vezes 20 é igual a 60. Então, 60 é um número natural que é múltiplo do 12, do 15 e do 20 simultaneamente. Mais do que isso, ele é o menor número natural não nulo com essa propriedade. Vamos avaliar agora o significado do MDC, maior divisor comum. Você vai observar com muita tranquilidade que 12 dividido por 1 é igual a 12. 15 dividido por 1 é igual a 15. E 20 dividido por 1 é igual a 20. Afinal, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Porém, o número 1 é especial porque ele é o maior número natural pelo qual 12, 15 e 20 todos eles são divisíveis simultaneamente. É isso aí. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser, você pode deixar no seu comentário uma sugestão com números para que a gente calcule o MMC e o MDC em um vídeo futuro. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!